Olá amigos, aqui é o Arthur novamente, vou fazer um vídeo rápido hoje mostrando o teste da bobina do Corolla 2006, é o Corolla Bred, se não me engano foi de 2003, 2009, uma coisa assim, né? Então ele está apresentando falha e a gente foi testar aqui, descobrimos primeiro uma bobina queimada, depois uma segunda, eu vou mostrar para vocês como que a gente diagnosticou. Aí ó, o motor ligado, a gente percebe que ele está vibrando, está apresentando um funcionamento irregular, essa bobina aqui já é a que veio hoje, nova, e essa aqui queimou também, eu achei que só tinha essa aqui queimada, mas na verdade tem essa outra, depois tenta finalizar o chicote, enfim, uma das formas de testar qual delas está com problema, é você tirar aqui o rabicho do bico, por exemplo, se eu tirar esse bico aqui, está vendo que o motor não apresentou nenhuma mudança, porque aquela bobina não está centelhando, não estava fazendo a faísca, vou tirar desse aqui agora, ó, o motor aqueceu na hora, está vendo? Ficou de volta, então a gente viu que ali é uma possibilidade de defeito, também poderia ser a vela, né? Então eu vou mostrar uma outra possibilidade de teste aqui, para fazer segundo teste, você vai precisar de uma vela, porque aí você coloca uma vela lá, no buraco, né? no lugar lá onde está, e aí você coloca a bobina de fora aqui, encostando na carcaça, ela vai ter que faiscar, se ela estiver funcionando, fazer centelhamento, né? Se ela não estiver funcionando, não vai soltar a faísca, então eu vou tirar essa bobina aqui, ó, tirar o conectorzinho antes, né? E aí eu tiro ela, coloco essa vela, você tem que ter certeza que essa vela também está funcionando, né? De repente você pega a própria vela do outro cilindro que está funcionando, alguma coisa assim, é importante a gente ter algum parâmetro de funcionamento para a gente fazer o teste. Aí agora, eu vou ligar novamente o conector, e ligar o carro, certo? Se estiver dando certo aqui, calma aí, deixa eu ver se estou errado aqui, só um minuto. Fazendo com uma mão só aqui, é meio difícil, gente, só um instante. Então tá aí, ó, o nosso setup, tá vendo? Liguei o conector, coloquei a vela, e a vela está encostando na carcaça. Vamos ligar o carro e ver o que vai dar. Tá vendo, ó, sem centelhamento, tá vendo? Tá bem encostadinho ali, toma cuidado para não tomar choque, né? Pega na parte de plástico aqui, nada de centelhamento. Então eu vou tirar aquela ali e mostrar para vocês, para ver a diferença. Aí, ó, mesmo setup. Agora, tá vendo, ó, essa aqui está centelhando. Vocês estão vendo para ver ali? Está fazendo a centelha. E o motor ficou mais rápido, está só com dois cilindros agora, né? Não é bom nem ficar funcionando muito assim. Então a gente já conseguiu diagnosticar que aquela bobina está com problema. Poderia inverter a posição da bobina, trocar... Trocar uma bobina com a outra de posição. Tudo isso aí é válido para você conseguir diagnosticar, tá certo? Tira a vela, dá uma olhada se ela não está melada de óleo ou de gasolina. São testes que a gente pode fazer. E o último teste que eu vou mostrar para vocês é no multímetro. Que eu tenho um multímetro ali e a gente consegue fazer uma comparação. É bom para isso você pegar uma das bobinas que está funcionando. Como a gente viu essa aqui, ela é nova, eu comprei hoje, né? Então eu vou pegar o parâmetro dela e vou comparar com as dos outros. Para a gente ver se a gente consegue ver diferença, tá? Pessoal, o último teste que a gente pode fazer é usando um multímetro, tá? Na escala de resistência, ali na casa dos quilo-ohms ou até dos mega-ohms, tá? Dependendo do jeito que você medir aqui vai dar diferença. O meu é automática a seleção dele. Então vai depender do seu aparelho. Se eu medir aqui da esquerda para a direita, pegando, por exemplo, o primeiro pino com o segundo, a gente não tem especificação, a gente faz dessa forma. Deu 18.8 mega-ohms, tá? Primeiro com o terceiro agora, 0,85 mega-ohms. E primeiro com o quarto, 0,85 mega-ohms também, tá? Então, agora da direita para a esquerda, que eu acho que é o que está sendo mais válido aqui no caso, você vai pegar aqui e vai dar o último com o terceiro, 370 ohms, tá? Aqui vai dar, como se fosse um circuito aberto. E aqui vai dar 0,85 mega-ohms, tá? Eu vou me basear, então, nesses valores para comparar as outras aqui, ó. Vou fazer da direita para a esquerda aqui também, ó. 370, ó, deu 350. Aqui tem que dar circuito aberto. E aqui tem que dar 0,8 mega-ohms. Não é que deu 16 kilo-ohms? 16 kilo-ohms é muito menos que 0,8 mega-ohms. Para ter uma noção, 0,8 mega-ohms é como se fosse 800 kilo-ohms, certo? Então, de 16 para 800, tem uma redução drástica. O que isso quer dizer? Que a bobina aqui dentro, o fiozinho dela rompe em algum ponto e diminuiu drasticamente a resistência, tá? Então, essa resistência diminuiu. Com isso, ela não consegue transformar aquela energia de 12 volts, alguma coisa assim, para os milhares de volts que é necessário para gerar o centelhamento. Então, essa bobina está queimada. Essa aqui foi a primeira que queimou a minha, tá? Já tem uns dois anos que eu troquei ela. Essa daqui é a que me surpreendeu hoje que também estava queimada, porque eu fui trocar essa da esquerda aqui. Vamos testar ela. Aqui, ó. Vamos lá. Primeiro com o segundo. 350. Aberto. E aqui, vamos ver? Ó, 16 kilo-ohms, tá vendo? Então, mesmo caso da outra, diminuiu de 800 kilo-ohms para 16, ou seja, tá aberto, tá aberto não, tá em curto. Essa bobina, ela fechou o curto em algum ponto da fiaçãozinha dela lá, e com isso ela não consegue mais gerar o centelhamento. Essa daqui, para a gente fechar, eu comprei tem uns dois anos, foi a primeira que eu troquei. Essa marca, o iMax, acho que é uma marca importada, não sei. Comprei pela internet, ó. 360 ohms, parecida com aquela nova lá. Aberto, e o que está interessando mais para nós é esse aqui, ó. Essa daqui é que está me pegando, porque, ó, tá vendo? Ela, a princípio, ó, está com 0.6 mega-ohms. Mas mesmo assim, né, a outra é 0.8, ó. Vamos olhar aqui, ó. Zero. Opa. Vamos olhar de novo. Ixi, agora está variando aqui, ó. 0.6, isso aqui. 0.6, está vendo? Aparentemente ela está boa, porém ela não está centelhando lá. Está dando umas variações aqui no meu multímetro. Pode ser que o terminal também de um lado... Bom, enfim. Mas você pode fazer assim lado a lado e comparando, tá? É, vou pegar da esquerda para a direita, só para a gente ter uma noção aqui, ó. Então, 20 mega-ohms, 20. Primeira com a terceira, 6. Primeira com a terceira, 6. Primeira com a quarta, 6. Primeira com a quarta. Então, aqui a gente fica meio sem entender o que está causando ela não funcionar, porque aparentemente a resistência está ok, né? Não sei se o contato aqui... Eu vou ainda tentar ver se eu recupero essa daqui. Mas, a princípio, ela não está funcionando, tá? Então, é isso, gente. Dá para testar com aquelas outras maneiras que eu mostrei para vocês. E aqui dá para a gente ter um tirateima também em alguns pontos aqui de resistências, né? Tá? Se o vídeo foi útil para vocês de alguma forma, não esquece de deixar o seu joinha, compartilha. Se inscreve no canal também para ajudar a gente a crescer. E deixe seu comentário aí, sua observação. Eu não sou mecânico, mas eu consigo consertar algumas coisas do carro. E talvez seja útil para vocês, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.